Eu acabei de ver que essa juventude de hoje em dia é uma juventude de merda, que só querem ficar dentro de casa jogando free fire, mano. Ninguém tem infância, ninguém joga uma bolinha de porrada, ninguém toca a campainha de ninguém, ninguém brinca de um pique tá, pique corrente, pique pega, ninguém sabe nem o que é uma carniça. Se perguntar o que é macaquinho no seu galho, o nego não sabe, soldadinho morto na guerra, o nego não sabe, salsichão, o nego não sabe, amassar tomate, agulhão, levar o porquinho pra passear. O nego não sabe de porra nenhuma, essa infância é ridícula, ninguém faz mais uma maria preta, ninguém solta um peão, ninguém taxa um balão, ninguém faz nada. Olha só hoje, sábado de aleluia, não tem um juda no poste, não tem um juda no poste. Na minha época, sexta-feira santa, a gente ficava até tarde na rua enchendo juda, pegando calça, pegando casaco, pegando espuma, pegando jornal, preparando cartaz, cara. Pra gente colocar no poste todos os vacilão da área, da rua, aquelas pessoas que encheram o nosso saco o ano todo pra colocar no poste. Eu fui dar um olha, na minha área agora, eu não vi um juda no poste, cara. Eu não vi ninguém pendurado, nenhum cartaz. Nego vacila hoje de graça e nego não faz uma revanche, não bota um cartaz, não bota uma homenagem. Que infância e adolescência de merda, cara. Na moral, é por isso que eu sou saudosista mesmo. É por isso que eu sou saudosista. Eu não troco a minha infância nos anos 80, nos anos 90 por nada. A tecnologia foi boa, mas também é ruim pra muita coisa. Essas crianças hoje não brincam de nada, nem um golzinho na rua, cara. Quando tu vê 3, 4, 5 crianças reunidas, tem 4, 5 crianças com o telefone na mão, falando igual um maluco, caçando Pokémon, jogando Free Fire. Tá maluco, cara. Sábado de aleluia. Eu dei um olhar com a minha bicicleta no bairro, é por 30 minutos, eu não vi um juda pendurado. Ou seja, nego que vacilou o ano inteiro, passou batidão. Na minha época era ruim que isso acontecia. Era até caso de polícia, rapaz. Nego caía na porrada, nego acordava, via o juda do pai, da mãe, do tio. Caía na porrada, dava polícia, bombeiro, exército, tiro, morterada. Puta que pariu, que infância de merda.